Essa é a Beatriz, ela é minha paciente e uma das principais queixas da Beatriz é um processo alérgico muito sério. Esse processo alérgico normalmente é desencadeado, na grande maioria das vezes, por fatores emocionais. Ela identifica também alguns antígenos do ambiente, quanto a poeira e tudo, mas o que agrava realmente é sempre quando ela tem alguma alteração emocional. Eu cheguei assim, praticamente eu estava com muita alergia, estava no grau avançado, avançadíssimo. Hoje eu estava sem respirar, estou com o corpo todo empolado, porque quando o meu emocional atinge bastante, por exemplo, foi a perda do meu pai, desde a perda do meu pai, agravou bastante. Aí é assim, do nada, aí a alergia vem. Aí eu venho, aí começa, igual o Jean, como o Jean te falou, agrava a respiração, o corpo fica todo empolado, eu incho, fico toda inchada, a boca, o nariz, o olho, e dá aquelas placas. E qualquer coisinha que meu emocional vier, aí era o bastante, tinha que vir correndo. Tinha até que ligar para o Jean. Jean, eu estou assim, 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 passando muito mal. Ele tinha que me atender, porque senão eu achava, eu acho que eu ia, assim, tinha a impressão que eu ia morrer, porque tampava aqui e já empolava, principalmente aqui, essa área aqui, todinha. A grande preocupação que nós temos é que esse processo é tão intenso que muitas vezes ela sente dificuldades respiratórias e ela sempre relata que o medo dela é ter fechamento de glote. E nós temos utilizado tanto a acupuntura sistêmica, a acupuntura nos pontos do corpo, mas um dos recursos que nós temos visto que ela melhor reage, né Beatriz? Isso. É o aurículo, né? É o uso da auriculopuntura. Então, nós fazemos sempre o diagnóstico, como ela já é paciente nossa há um tempo, a gente sempre utiliza pontos que são pontos de início para melhorar o processo alérgico, a crise aguda dela, mas também procurando tratar o lado emocional dela, melhorar os aspectos psíquicos, porque a gente sabe que sempre que ela estiver bem psicologicamente, né, que o lado emocional dela estiver bem, nós vamos ter o processo alérgico minimizado. Nós temos vários tipos de estímulo. Nós podemos, no caso da Beatriz, usar tanto sementes quanto agulhas, né? Nós temos sempre um ponto de início de tratamento, que fica localizado aqui, que chama-se Shen Meng, ou a tradução dele é Porta da Alma, que é um dos pontos de ação psíquica muito importante. Inclusive, ele tem indicação para alergia. Bem, esse ponto, ele já tem múltiplas ações. Primeiro, ele é um ponto que tem indicação para alergia. Ele é um ponto sedante, ele é um ponto ansiolítico. Ele é um ponto também que produz analgesia do próprio pavilhão auricular. Então, à medida que eu uso esse ponto, eu já deixo os demais pontos que serão utilizados, ela não vai sentir tanta dor. Então, é importante que a gente sempre, na auriculo, isso é suma importância. Não somente selecionar os pontos, mas a gente também tem um ordenamento para os pontos. Existe uma ordem correta para os pontos serem ponturados. Em seguida, eu vou usar um ponto que fica no ápice da orelha, chamado reflexo cerebral. É fácil de localizar, dobra-se a orelha, aonde fica branquinho, na dobra, é o ponto. Ele é chamado de reflexo cerebral, ele é chamado de ápice auricular e ele é também chamado de mestre ou ponto da alergia. Então, é um dos pontos que nós vamos utilizar. Nesse caso, eu vou estar utilizando um outro tipo de estímulo, que é um cristalzinho. Então, vou colocar um cristal aqui, uma bolinha de cristal, no ponto da alergia. Eu vou usar também mais um ponto, que é o ponto do pulmão, que também é bem importante. Nesse caso, eu vou usar uma agulha. É importante também saber que nós temos diferentes tamanhos de agulha. Às vezes, se o ponto está em uma região mais profunda, a gente precisa de uma agulha um pouco mais, de ponta ativa um pouco maior. Então, não é qualquer agulha. Então, de acordo com o ponto, a gente tem agulha de maior calibre ou de menor calibre para ser utilizada. E, no caso, eu vou usar nela também, porque dentro da avaliação ela fica muito assim. O nariz, né? O nariz é a queixa. Então, eu vou também estar usando nela o ponto nariz. Então, porque nariz, para a medicina chinesa, é o ponto de abertura do pulmão. Ele é o ponto de abertura das vias AF. E aí, a gente utiliza o micropore para fixar esses pontos que vão ficar, em média, de, no máximo, quatro dias, três dias no pavilhão auricular. O ponto importante é que, nos três primeiros dias, esses pontos vão ter uma ação muito mais eficaz do que à medida que o tempo vai passando. Mas, os três, quatro primeiros dias, ele vai ter uma eficácia importante. Ela pode tomar banho, fazer todas as atividades da vida diária dela, normal. Então, a gente selecionou aqui, no caso, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro pontos, neste caso. Agora, graças a Deus, com o tratamento, eu já melhorei 70%. Há quanto tempo você está fazendo o tratamento? Há mais ou menos um ano e meio. Eu comecei, eu fui através do doutor Miguel, ele me indicou aqui o doutor Jean. Que é o psicólogo. É o psicólogo, que eu já tive que fazer tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra, devido a esse luto, que causou, assim, agravou bastante, que foi uma morte inesperada. Aí, eu comecei a tratar aqui e estou me sentindo muito bem. Graças a Deus. E aí, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei.